Olá pessoal, eu sou o Bruno e nesse vídeo nós vamos falar de uma coisa muito interessante como juntar os seus primeiros 10 mil reais e esse número é claro, ele é muito interessante porque depois que você acumula os 10 mil reais os primeiros 10 mil, o segundo é bem mais fácil e mais rápido e o terceiro assim por diante, logo logo você vai perceber que em breve você vai ter acumulado 100 mil reais a carteira de 10 mil a 100 mil reais a gente vai falar no próximo vídeo mas nesse vídeo nós vamos falar sobre como juntar os seus primeiros 10 mil reais então vamos para o conteúdo bom, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para o seu orçamento mensal e verificar quanto você pode poupar, 150 reais, 200 reais, quanto mais melhor então olhe com bastante atenção nessa etapa para o seu orçamento porque pode ser que você encontre ali algumas coisas que você de fato pode cortar e que não são tão necessárias gaste um tempinho com isso, mas faça isso, analise com bastante cautela o seu orçamento mensal identifique as sobras ali, as possíveis coisas que você pode cortar para poder fazer sobrar esse dinheiro não precisa ficar muito tempo nessa etapa faça uma avaliação breve e verifique aquilo que você pode cortar para fazer poupar a quantia que você quer poupar todo mês Número 1, estabeleça um valor mensal para poupar todo mês etapa número 2, verifique agora no teu orçamento depois que você começou a poupar mês a mês se você de fato não pode poupar um pouco mais eu não estou falando para você fazer nenhum corte de coisas essenciais mas é muito comum a gente ter despesas totalmente desnecessárias e que não agregam nada para o seu objetivo de economizar 10 mil reais de poupar 10 mil reais nessa etapa você pode fazer avaliações do tipo qual o plano que você está utilizando na TV por assinatura da internet, qual o cartão de crédito que você está usando se a unidade é muito cara quantos serviços de assinatura como Netflix, HBO, Prime você tem e você não usa talvez até uma academia que você contratou mas você não tem lido então verifique cautelosamente mês a mês aquilo que de fato está sendo útil para você e aquilo que não está sendo corte porque isso vai aumentar o teu aporte mensal sempre verifique se você realmente não pode cortar alguma coisa que não é essencial e aí fica uma dica, pense da seguinte forma tudo que não é essencial e que me impede de alcançar os primeiros 10 mil reais eu vou cortar e vou substituir esse gasto por mais aportes e aí você vai logo perceber que ao invés de poupar 150 você já vai estar poupando 180, 200 reais isso vai ser ótimo para você no começo então verifique se você pode cortar algo que realmente não é essencial para você e que não é tão importante quanto você acumular 10 mil reais etapa 3, verifique se você já não tem esse dinheiro e eu vou te explicar é muito comum no dia a dia a gente comprar coisas que não usa às vezes uma bicicleta que está parada na garagem um aparelho de ginástica um aparelho eletrônico que você já não faz uso qualquer tipo de tralha que você tiver na tua casa que você não usa verifique a possibilidade de vender e assim você vai alcançar esses 10 mil reais muito mais rápido ainda lembre de uma coisa aquele objeto que você comprou e que você não está usando teve um gasto de energia e de tempo para poder conquistar ele se você não está usando você está desperdiçando toda essa energia e esse tempo que você teve trabalhando para poder comprá-lo então transforme imediatamente esse objeto em dinheiro e invista não desperdice nenhum dinheiro porque cada centavo que você poupa esse centavo está trabalhando para você te ajudando a alcançar os 10 mil reais mais rápido ainda e o quarto passo é o seguinte poupar somente não é o suficiente você precisa aprender a multiplicar esse dinheiro que você está poupando assim você vai atingir esse objetivo ainda mais rápido porque o seu dinheiro também está trabalhando para você nesse propósito de se transformar em 10 mil reais para isso você precisa abrir uma conta em uma corretora eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como abrir uma conta em uma corretora ou como escolher a melhor corretora para você basta você assistir o vídeo eu vou colocar o link aqui na descrição hoje investimentos simples como o Tesouro Selic que é muito fácil e simples de comprar já estão pagando mais de 10% ao ano o Tesouro Selic é um ótimo investimento para esse empreitado do 0 aos 10 mil depois tem outros tipos de investimentos que a gente vai falar aqui no canal então se você está interessado em transformar esses 10 mil em 100 escreve aqui no comentário rumo aos 100 e eu vou fazer um vídeo de como transformar esses 10 mil em 100 escreve aí e comenta rumo aos 100 não faz o seguinte escreve assim ó 100k tá bom? e o quinto passo e mais importante se inscreva no canal curta e compartilha o vídeo bom o quinto passo é o seguinte mantenha a disciplina seja bastante persistente nesse objetivo você já determinou uma quantia mensal você já enxergou algumas oportunidades de fazer aportes cada vez maiores toda vez que você encontrar uma possibilidade de poupar algum dinheiro invista nesse projeto de alcançar os 10 mil reais por quê? porque depois que você alcança os 10 mil o próximo 10 mil até chegar ao 20 é muito mais fácil e os 30 mil mais fácil ainda e logo você vai perceber que você alcançou a grande marca de 100 mil reais depois que você alcança os primeiros 100 mil reais é claro, vai levar algum tempo os segundos 100 mil reais é bem mais rápido do que você imagina porque agora você tem 100 mil reais trabalhando pra você como se fosse um funcionário enquanto você tá dormindo ele tá trabalhando gerando mais dinheiro pra você e por que você precisa persistir nisso? por quê? poupar e investir não tem nada a ver com dinheiro tem a ver com realizar sonhos cuidar melhor de você, da sua família, das pessoas que você ama é sobre transformar sonhos em realidade seja qual for, seja casa própria, seja um carro seja uma grande viagem seja a aposentadoria precoce seja qual for o seu sonho você vai alcançar ele com muito mais facilidade se você aplicar essa conduta pra sua vida encontrar maneiras de poupar dinheiro investir, fazer esse dinheiro se multiplicar várias vezes e trabalhar pra você dia após dia então não desperdice essa chance de construir um futuro melhor pra você e pra sua família com mais segurança mais conforto mais tranquilidade vivendo experiências que você jamais imaginou porque o seu dinheiro vai se multiplicar muitas vezes se você gostou desse vídeo dá um like e aí eu vou fazer um próximo conteúdo te mostrando como transformar 10 mil reais em 100 mil reais esse vai ser o teu próximo objetivo não se esqueça também de se inscrever no canal porque aqui eu vou falar sobre várias dicas que vão acelerar bastante esse processo então se inscreva e não perca nenhuma das dicas um grande abraço pra você tudo de bom e até mais tchau 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 tchau